Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o cetoprofeno. O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório também comercializado com o nome profenide, que age diminuindo a inflamação, as dores e a febre, por ter ação anti-inflamatória, antitérmica e analgésica, podendo ser indicado no tratamento de diversas condições, sendo as principais artrite reumatoide, gota, lupus eritematoso sistêmico, capsulite, tendinite, luxações, entorces e fraturas, lombalgia e dor ciática. Além disso, o cetoprofeno em gotas pode também ser indicado no tratamento de sinusite, otite, amidalite, dismenorreia, inflamação do endométrio, infecção urinária, prostatite, periodontite, abscessos e após extrações dentárias. O cetoprofeno de ação sistêmica não deve ser usado em pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do medicamento, pessoas com úlcera no estômago, sangramento ou perfuração gastrointestinal relacionada ao uso de aines e pessoas com insuficiência severa do coração, fígado ou rins. Os supositórios, além de serem contraindicados nas situações anteriores, também não devem ser usados em pessoas com inflamação do reto ou antecedentes de sangramento retal. Além disso, também não devem ser usados em grávidas ou mulheres que estejam amamentando e em crianças. O cetoprofeno xarope pode ser usado em crianças, mas não devem ser usados em menores de seis meses de idade e a solução oral em gotas só devem ser usados em crianças com mais de um ano. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com profenide são dor de cabeça, vertigem, sonolência, má digestão, náusea, dor abdominal, vômito, erupção cutânea e coceira.